Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer resenha desta base aqui, Ideal Faces. Ela é uma base nova e eu vou fazer resenha dela e ela fala que ela reduz o brilho, cobertura na medida certa, pele natural durante o dia todo, 8 horas. Como vai ser hoje que eu vou passar, eu ainda não passei, vai ser minha primeira vez, não sei se vai durar, né, 8 horas, mas aí ela tem 10 tonalidades, então assim, é bem legal aí esse número, né, porque dá pra você escolher a sua cor certa. E ela fala que é apenas 3 gotas para uma pele naturalmente mate, então vamos ver esta base. E eu paguei nela, foi R$ 32,99, ela tava numa promoção, como sempre, né, o catálogo do Avon. E a minha cor é meu, então aqui tá o meu rosto, eu só passei o protetor solar, né, porque tem que passar, e passei também os meus cremes de juventude. Então tá aqui, as manchinhas, então fala que é uma cobertura, né, não vai ser aquela cobertura pesada, uma cobertura leve, né, uma cobertura na medida certa. Então vamos agitar e vamos passar, como que eu vou passar se eu não peguei o espelho, princesa? Hoje quem tá gravando é minha princesinha. Oi! A mamãe vai pegar o espelho. Então, não tinha como aplicar sem o espelho, né? Então vamos ver, ela é nova, nem tirei aqui ainda, ó. Vamos ver. E essa é a mel, e eu gostei porque essa é a cor da base da Avon que eu uso, que é a cor mel. Tem uma outra, quando não tem mel eu fico toda perdida. E eu vou aplicar, ó, ela é bem líquida, assim, ó. E eu vou aplicar com o dedo mesmo pra não alterar em nada, ó, como que ela é, ó. Ela é bem líquida mesmo, assim, dá a impressão que é bem cremosinha. Então vamos lá pra mágica, né? Vamos ver como que vai. Fala que é mate. Fala que é mate. Então, gente, aqui eu apliquei no meu rosto. Ela é uma base, assim, que quando você tá aplicando, você vai, você pensa assim, nossa, acho que ela não é mate, não. Mas depois, ela vai secando, você percebe que ela fica mate. Só que é assim, gente. Se tu aí gosta de uma base que dá cobertura, nem compre. Porque essa base, ela não dá aquela cobertura. Por mais que você coloque mais camada, ela vai tentar procurar o seu tom de pele. Ela vai, é assim, é aquela base que vai só uniformizar o seu tom de pele. Ó, pode ver que as manchinhas aqui, ó, eu tentei passar mais de uma camada, ela não, não saiu, assim, ó, todas as manchinhas. Então, ela vai dar, ela vai dar aquela uniformizada, assim, no tom da sua pele. Mas, como eu falei, né, se tu gosta de base pesada, que não, que gosta de cobertura, não compre porque você não vai gostar. A não ser que você quer aquela base que você goste. Então, ela é aquela base pra você passar, pra fazer uma caminhada, pra você sair no dia a dia, assim, sabe? Tá afim de não sair com cara limpa. Então, é isso. A base em si, ela foi sequinha. Como eu falei, né, eu usaria, assim, pra sair no dia a dia, pra, no supermercado, até pra fazer caminhada, quando você, pra fazer, pra ir pra academia, sabe que você não quer ir com a cara, e ela fica sequinha, né, que você não quer ir com a cara limpa, mas, é, só vai dar mesmo aquele uniformizada. Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye! Bye!